Esse é meu dia Ter os cabelos bem tratados não é para qualquer um Mas ele transforma qualquer cabelo num cabelo bem executado Estou falando do coafer, amigo meu há muitos anos, Tony Rego, bem ali em Ipanema Esse é meu dia Tudo bem, boa tarde, tudo bem? Simpática Bom, hoje vamos dar um trato no meu cabelo com Tony, esse coafer que há mais de 40 Ou sei lá, talvez até mais, que ele enfeita as cabeças coroadas do Rio de Janeiro e de São Paulo Vamos conhecer o salão, olha que já está aqui, Tony, tudo bem? Que prazer Invadindo a sua área assim Nossa, invadido não, é um maior prazer receber vocês Vamos dar um trato no seu cabelinho hoje? Eu tenho jeito? Claro Você me transforma em Vera Ficha? Vera Ficha é ruim, mas que você vai ficar bem, vai Ou Cida Moraes Cida Moraes, ô amigo, você vai ficar bem Vou ficar muito louro, né? Não, um pouquinho mais Talvez Ionar Magalhães, vou ficar moreno, não? Será? O que você prefere? Segredo, né? É o segredo, você vai ver já já Gente, é isso aí Esse grande coafer vai dar um trato no meu cabelo, que pode dar um trato em você também Tony, quantos anos de coafer? 40 Rio, São Paulo São Paulo, Rio São Paulo, Rio Que eu vim pra cá tem, na verdade, 36 anos 30 no meu salão Você passou pela televisão do Rio de Janeiro? Na Globo eu fiz muita coisa Na rede TV Revistas, capas de revistas Políticos ou políticas? Não Quem é mais problemático? O homem ou a mulher quando senta naquela cadeira? Não, não tem problema A gente trabalhando legal Você curtindo, fazendo o que você gosta Eu acho que todo mundo deixa os problemas longe E fica feliz pra caramba Tanto é que isso é um subsolo Em frente à Praça General Osório Que se aguentar 30 anos é bem legal As pessoas com certeza saem felizes Você é adepto à peruca ou à plique? Não Você não concorda? Nem um pouco Por quê? Você acha que não é uma coisa natural? Uma peruca nunca é A não ser que seja uma extensão, um mega rec Aí dá uma naturalidade bem melhor do que a peruca Ou a peruca inteira Ou meia, meio aplique Eu não gosto Bom, está esfriando E a tendência para o inverno? Em termos de cor? Cor Corte Bom, corte A mulher brasileira adora um cabelo comprido Mas eu sou muito adepto de um cabelo curto Mesmo no inverno Jovem e adulta Depende de idade Qual que é a idade? Não Desde que fique bem no rosto Que combine com a pessoa Eu acho hiper válido Todo mundo tem que ser feliz com o seu corte Curto ou comprido As crianças agora estão com uma imagem adulta Você concorda com isso? Vão a cabeleireiro, fazem unha, não é isso? Eu acho que criança tem que ser criança História de maquiar, pintar unha É um mimo meio antecipado, desnecessário Depois dos seus 15, 18 Você vê criança querendo pintar cabelo Meu Deus, não existe Faz mal para o organismo Bom, o Tony encontrado sempre aqui em Ipanema É de segunda ou de terça a sábado? Terça a sábado Das 11h às 8h, 9h Não tem hora para sair Corte, tinta, o que quiser? Só corte e tinta E maquiagem Maquiagem também? Aham, maquiagens Casamentos Eu e Jaime Que estamos juntos aqui Nós fazemos a mesma linha de trabalho E há muitos anos Então, quer dizer Um complementa o outro Se eu não puder, ele atende Se ele não puder, eu atendo Enfim, é uma união legal Que está acontecendo agora Há pouco tempo Novamente Bom, telespectadores Vamos à transformação Eu sei que ele vai conseguir E você Não troque de canal E você E você E você Obrigado, querida Bom, está pronto Eu não falei Ia ficar transformado Foi muito difícil, Tony? Não, nem pouco O que você fez no meu cabelo? Foi uma tinta Tinta, né? Porque tem uns que pedem Para fazer tratamento Mas é assim Tipo Um tonalizante Que tirou o vermelho Ficou um loiro natural Acinzentado E um cortezinho Que tirou os volumes Desnecessários Aí Aqueles buraquinhos da idade Um pouquinho da calvície Isso dá para tirar Isso dá para tirar e disfarçar? Claro Claro, claro Claro que dá Tanto é que está aí Quem viu antes Viu agora Que está mais cheinho Não? Tem algum nome especial Esse corte? Não Não De acordo com o seu rosto Ficou muito bom Bom, quero agradecer ao Tony Que é um cofer da melhor qualidade E que está bem no centro de Ipanema Faça um convite aos nossos telespectadores Que você tem um recanto tão agradável Tão gostoso na Praça de Anel Osório Vale a pena vir aqui tomar um cafezinho Aqui também tem umas nozes Amêndoas E gente muito simpática A câmera é sua O microfone é seu Faça o convite Então, Visconde de Pirajá 82 Subsolo 103 Há 30 anos no mesmo lugar Subsolo 103 É só aparecer que vai ser bem-vindo Obrigado Existe um troféu Tony Então ele merece O Tony dos cofer Fernando Resch Para a Gente Carioca Rio do Mar do Amor Coração do meu Brasil Copacabana e Panemaca Por frio, paqueta Jacarepa, aguá E a gente tem um troféu Tony